Tive que ser braço forte pra poder seguir cantando Tive que ser pulso firme pra prosseguir contando Adquirindo pés e pagando com mais de cem Uma frota de carro importado e de mulher pra mim um arei Quem julgou pagou com a língua, servi de inspiração Pra me explodir no funk, taca mais uma canção Fama é consequência e o dinheiro pra me ajudar Lançar uma gominha pra ia na praia de Ubatuba Vai falar com os moleque, tá forte, segura minha irmã lá, bem é de chat Tamo preparado pra mandar pesado no improvisado do jeito gingado 011-013, conexão mil grau Bolando baseadas, ideia bem natural 011-013, conexão mil grau Mandando papo reto, é o NK e o Magal 011-013, conexão mil grau Bolando baseadas, ideia bem natural 013-011, conexão mil grau Mandando papo reto, é o NK e o Magal Mais uma do DJ Pedro Não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar Vai dar certo Tive que ser braço forte pra poder seguir cantando Tive que ser pulso firme pra prosseguir contando Adquirindo pés e pagando com a agência Uma frota de carro importado e de mulher pra mim um ar Quem julgou pagou com a língua, serve de inspiração Pra me explodir no funk, taca mais uma canção Fama é consequência e o dinheiro pra me ajuda Lançar uma gominha pra ia na praia de Ubatuba Vai falar com os moleque, tá forte, segura minha irmã lá, bem é de chat Tamo preparado pra mandar pesado, não improvisado, do jeito gingado 011-013, conexão mil grau Bolando baseadas, ideia bem natural 011-013, conexão mil grau Mandando papo reto, é o NK e o Magal 011-013, conexão mil grau Bolando baseadas, ideia bem natural 013-011, conexão mil grau Mandando papo reto, é o NK e o Magal Mandando papo reto, é o NK e o Magal Mais uma do DJ Pedro Não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar Vai dar certo E aí funk da quebrada Virou traficante no Youtube, viado Só trabalha com lança Lançamento? Não tem jeito 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 Obrigado.